Depois de cinco dias foragido, o pastor bolsonarista Fabiano Oliveira foi preso nesta madrugada pela Polícia Federal. Ele estava em um ato antidemocrático no Espírito Santo. O pastor Fabiano Oliveira foi preso em frente ao 38º Batalhão da Infantaria do Exército em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com a Polícia Federal, ele só não foi detido antes por questões de segurança, pois estava aglomerado com um grupo de pessoas. Líder do grupo Soberanos da Pátria, nos últimos dias Fabiano incentivou a população a comparecer em manifestações no quartel. Dizia estar em exílio militar. Vamos para a frente dos quartéis. O inimigo está em desespero. O pedido de prisão de Fabiano está entre os 103 mandados expedidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, na última quinta-feira. Os alvos da operação são os líderes de manifestações antidemocráticas em redes sociais, quartéis e em estradas e rodovias. Em suas redes sociais, Fabiano disse que não vai dar um passo atrás antes que o comunismo caia e que é vítima de perseguição política e não cometeu nenhum crime. Mas para especialistas, este argumento, comum entre agitadores e apoiadores das manifestações antidemocráticas, não condiz com os atos praticados. O que nós temos é a liberdade de manifestação do pensamento assegurada na Constituição Federal, assim como a liberdade de reunião, liberdade de associação. Só que isso tem um limite. Só que isto não pode ser exercido de uma forma que coloque em risco o Estado Democrático de Direito. Isto não pode ser exercido de uma forma que coloque em risco as instituições democráticas, o patrimônio público, o patrimônio privado, assim como o ir e vir das pessoas. O Espírito Santo é o Estado com mais mandados expedidos, 27 no total, incluindo o de Fabiano. Entre eles estão os deputados estaduais, Carlos Vom, do Democracia Cristã e Capitão Assunção, do PL, ambos apoiadores de Jair Bolsonaro. Eles não foram presos, mas receberam medidas cautelares, como o uso de tornozeleiras eletrônicas e não poderão deixar o Estado. A defesa de Fabiano diz que ele só recebeu uma cópia do mandado de prisão horas depois de chegar à carceragem da Polícia Federal, e que vai pedir a revogação da prisão preventiva.